Beleza, estamos aqui Canal Pesca e Turismo Orla Norte De Porto Seguro Se eu perguntar pra você, o que é isso aqui? O que você diria? Você diria, ah, é um hotel ou então uma moradia, né? É, nada Aqui é uma vidraçaria Olha isso Que bacana Tá vendo aí? Orla Norte, Porto Seguro Olha aí, ó Isso é uma vidraçaria, ó É residência, né? Aqui, ó Maravilha, hein? Beleza, hein? E a gente continua aqui O nosso passeio pela Orla Norte De Porto Seguro, na Bahia Extremo Sul da Bahia Situado na Costa do Descobrimento E aí Jornal da Bahia E aí Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos, galera! Nosso passeio aqui pela Orla Norte de Porto Seguro na Bahia Terra do Descobrimento A falésia aqui atrás Estamos aqui na pista de caminhada e ciclismo Vamos descer aqui? Vamos descer aqui na pista de caminhada e ciclismo Isso aqui é o residencial Vamos descer aqui na pista de caminhada e ciclismo Aqui na Orla Norte, Porto Seguro Dê seu like aí, hein? Faça aí seu comentário Aciona o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos Compartilhe Olha aí Bacana Aqui ao lado temos o hotel Que também é a Quinta do Sol Tá? Faz parte da rede lá Quinta do Sol aqui, ó Bem bacana também, ó Deixa eu ficar bem de frente aqui para mostrar para você Olha aí Show de bola, hein? Olha aí, ó Do lado ali, ó Até o Porto Calem Tudo aqui, ó De frente para o mar Olha aí Vendo aí, ó Quinta do Sol Porto Calem ali, ó Essa Orla aqui é fantástica Linda, 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 linda Olha isso aí O hotel Porto Calem Deixa eu andar um pouquinho aqui para frente Frente para o mar Marta aqui E aqui está o hotel, ó Deixa eu mostrar aqui para você de frente Hotel Porto Calem Porto Seguro Bahia Pegar aqui a recepção do hotel Para você ver que é bem bonitão Aí, ó Hotel Porto Calem Beleza? Bonito aí, ó A vista linda, ó Pega a placa aqui Beleza, isso aqui é a Orla Norte Porto Seguro Vamos aqui umas construções de barracas de praia, ó Barraca de praia aqui é assim, ó Ó, essa é a barraca, né? Tá vendo aí? Aqui é a barraca, a barraquinha, tá vendo? Pequenininha, né? Olha aí Beira da praia, ó Beira da praia, cima da areia, tá vendo? Orla Norte Porto Seguro, Bahia Aqui temos as praias, ó Itacimirinha aqui Vamos lá ir mais na frente, tá? Pera, porra, depois Olá Norte, Porto Seguro, Bahia Terra do Descobrimento Olha isso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? E o mar tá ali atrás, ó. Restaurante aqui, ó, na beirada do mar, tá vendo aí? Que beleza.